Olá turminha, tudo bem? Hoje a Tia Janiele veio para a nossa aula de hoje e vamos começar a nossa aula falando dia da semana. Hoje é terça-feira e hoje a Tia Janiele vai querer ajudar vocês para a gente falar o nome de todos os nossos amigos que a gente está morrendo de saudade. Vamos juntos? Olha aqui, quem sabe como é o nome desse amigo? Olha aí, esse é o Rafael. Beijos para o Rafael. E olha aqui, quem é essa amiga? A Olívia. Beijos para a Olívia. E essa aqui, olha a Bianca. Beijos para a Bianca. A Yolanda. Beijos para a Yolanda. O Lucas. Beijos para o Lucas. Beijos para a Liz. Beijos para o Benício. Beijos para o Benício. Beijos para o Pedro. Beijos para o Edson. Beijos para o Edson. Beijos para a Yolanda. Beijos para a Yolanda. Beijos para o Bernardo. Beijos para a Yolanda. Beijos para a Yara. E agora a Tia Janiele quer saber, ó, quem aí sabe o meu nome? Quem é? Meu nome é a Tia Janiele, ó. Beijos para cada um de vocês. Tia Janiele está morrendo de saudades. Hoje a nossa aula a gente vai estar trabalhando a preservação do meio ambiente. Como é que a gente pode estar prevenindo esse meio ambiente? Olha aí, a gente tem que estar cuidando da natureza, ó. Não jogando lixo no chão, não poluindo os rios, não causando queimadas na natureza. Porque na natureza vive muitos animais, assim, ó, como nos rios e nos mares. A gente poluindo esses ambientes, ó, os animais vão ficar em extinção. Eles vão, ó, morrer, tá certo? Por isso que a gente tem que ter, ó, esse cuidado e essa é a atenção, tá certo? Ó, e hoje a gente vai estar estudando, ó, um animalzinho específico que vive na natureza. Olha aqui. Quem é esse aqui? Esse aqui, ó, é a tartaruga. Quem aí de vocês lembra, ó, que lá na nossa escola, espaço ativo, tinha uma tartaruga que ela tinha, ó, vivia junto com os peixinhos. Tá certo? Que a gente, às vezes, ó, ia sempre visitá-las e dar um bom dia para elas, não é? Na nossa escola também, ó, tinha uma tartaruga. E a Tia Janiele vai estar mostrando, ó, outra tartaruga. E essa tartaruga, ó, tem a cor verde. Tá certo? Olha aqui. A cor dessa tartaruga é verde. Tia Janiele agora vai estar colocando, ó, um vídeo da dona tartaruga. Quero que vocês prestem bastante atenção e depois me falem a cor da tartaruga do vídeo. Será que ela também vai ter a cor verde? Hum? Janiele vai querer saber, tá certo? A dona tartaruga é muito engraçada Até para andar ela é atrapalhada Se é pra ir pra frente ela vai pra trás Se o lado é o de cá para o outro é que ela vai É tão atrapalhada a dona tartaruginha E de tão envergonhada ela esconde a cabecinha A dona tartaruga é muito engraçada A dona tartaruga é muito engraçada Até para andar ela é atrapalhada Se é pra ir pra frente ela vai pra trás Se o lado é o de cá para o outro é que ela vai É tão atrapalhada a dona tartaruga E de tão envergonhada ela esconde a cabecinha Agora a Tia Janiele quer saber qual era a cor da tartaruga que tinha no nosso vídeo Olha aí A tartaruga do vídeo também tinha a cor verde Da cor dessa tartaruga que a Tia Janiele está mostrando E essa tartaruga aqui é a nossa atividade de hoje Que a gente vai estar confeccionando uma tartaruga reciclável Que onde com EVA você vai estar fazendo o formato da tartaruga E com o fundo da garrafa pet você vai estar colando E assim ó deixando essa tartaruga bem linda Tá certo ó Esse aqui é o casco da tartaruga Caso você não tenha nenhum desses materiais Tia Janiele vai estar deixando aqui ó Outra sugestão de fazer a tartaruga diferente Com outros materiais Que vai ser ó folha ofício Onde você vai estar usando tinta para estar carimbando os dentinhos Ou então ó papel crepom Caso você tenha Tá certo E assim fazer uma tartaruga ó Bem linda e legal Tá certo Depois a Tia Janiele quer ver ó Como ficou a tartaruga de cada um de vocês E agora ó Para a nossa dinâmica A Tia Janiele trouxe ó Uma bola que tem a cor verde Da cor ó da tartaruga E também ó a gente vai estar precisando ó De um potinho Que a gente vai estar representando ó A cesta Porque ó A nossa atividade A nossa dinâmica de hoje ó É bola na cesta Tá certo E agora a Tia Janiele ó Vai estar explicando Como é que você vai estar realizando Essa dinâmica Aí em sua casa Com o papai e com a mamãe Tá certo Olha aqui Tia Janiele está com essa bolinha ó Fora E vai estar ó Jogando Mantendo ó Uma certa distância da cesta Jogando para estar ó Acertando ó Dentro da cesta Tá certo Ó Fora E agora ó Muito bem A Tia Janiele ó Acertou a bola ó Dentro da cesta Agora é sua vez De estar realizando Essa dinâmica Aí em sua casa Com o papai e com a mamãe Tá certo ó Grande beijo Tchau Tchau